Bora então corrigir as nossas questõezinhas de Código de Trânsito Brasileiro do simulado da Guarda para São Leopoldo. Olha só pessoal, questão 26, nossa primeira questão. Com base no CTB, analise as afirmações abaixo e assinale V para verdadeiro e F para falso. Primeira assertiva, o condutor manterá acesos os faróis do veículo por meio da utilização da luz de posição, mesmo durante o dia, em túneis e sob chuva, neblina ou serração. O que nós trouxemos aqui nessa questão pessoal? O conhecimento sobre a Lei 14.071 que alterou o Código de Trânsito Brasileiro recentemente, fez muitas, muitas alterações mesmo e que estará sendo cobrada aí na nossa prova em razão de que ela já está em vigência. Então, olha só, essa assertiva antes da 14.071, ela até poderia ser considerada como correta. Porém, após a 14.071, quando nós estivermos nas situações de túnel, chuva, neblina ou serração, a luz que deve ser mantida acesa não é a luz de posição, e sim a luz baixa do veículo, certo? A luz baixa. Com essa recente modificação, a luz de posição, ela continua podendo ser usada apenas em uma situação, que é quando você vai realizar embarque ou desembarque de passageiros durante a noite, ou ainda carga e descarga, para sinalizar que o veículo está imobilizado na via e está realizando esse tipo de operação. Portanto, a primeira assertiva é falsa, é falsa porque não é a luz de posição que tem que ser mantida acesa nesse tipo de situação, certo? E sim, a luz baixa, quando estiver chovendo no túnel, neblina ou neblina ou com serração, ela vai ser mantida acesa mesmo durante o dia. Evidentemente, né? Porque durante a noite você já vai estar com a luz baixa acesa. Segunda assertiva, durante a noite, em circulação, o condutor manterá acesa a luz de placa. Sim, com certeza, com certeza manterá acesa. Isso nós encontramos lá no nosso artigo 40. Artigo 40 do CTB. Artigo 40 do CTB, inciso 6. Inciso 6, que fala exatamente, como o transcrito ali, que a luz de placa, aquela luz que ilumina a placa, deve ser mantida acesa para você poder, para o seu veículo poder ser identificado devidamente. Terceira assertiva, o condutor utilizará o pisca-alerta quando a regulamentação da via, assim, o determinar. Certa a resposta. Tá, aí existem algumas situações em que nós podemos utilizar o nosso pisca-alerta. Quais sejam? Aqui estão lá também, estão no artigo 40. Estão no artigo 40. E mobilizações. Imobilizações em situação de emergência. Ou situações de emergência. situação de emergência. E ainda, quando a sinalização da via, assim, determinar. Certo? Isso nós encontramos lá no artigo 40, que fala das normas. Dentro do capítulo das normas de circulação, fala sobre uso de iluminação, uso das luzes do veículo. Portanto, a nossa resposta aqui, da 26, é a letrinha B. É a letrinha B. E cuidado, né, cuidado. Quando, tá, quando a regulamentação da via disser, né, para utilizar o pisca-alerta, por exemplo, talvez vocês já tenham tido essa experiência, uma parte da via está em obras, e existe ali um, algum tipo de sinalização que indica para você utilizar o pisca-alerta, para indicar, né, para os outros condutores que você está reduzindo a velocidade, etc, etc. Então, o pisca-alerta, ao contrário do que a gente poderia pensar, ele não é utilizado apenas em situações de imobilização, certo? Não é utilizado apenas em situações de imobilização, em situações de emergência. Existem outros usos, usos definidos pelo CTB que são corretos, ainda assim, né, são corretos para ele. Vamos para a próxima questão. Questão 27. De acordo com o CTB, analise as assertivas a seguir. Questão 1. Os veículos que não dispuserem de luz de rodagem diurna, deverão manter acesos os faróis nas rodovias de pistas simples, situadas fora dos perímetros urbanos, durante o dia e a noite. Lembrando, né, trouxe aqui um enfoque maior em alterações propostas pela Lei 14.071 para vocês. E, se antes, né, existia toda aquela celema com relação à utilização da luz baixa, né, do farol de luz baixa nas rodovias, nas rodovias, nas estradas e nas rodovias, a 14.071 tem uma modificada nesse tipo de regulamentação, fazendo o seguinte, estabelecendo que não será em todas as vias que nós utilizaremos o farol aceso durante o dia. Lembrando, isso aqui tudo vale durante o dia e a noite, a noite é óbvio, né, a noite você já tem que utilizar o farol. Então, a nossa grande discussão é quanto nós precisamos manter as luzes acionadas durante o dia. Bom, durante o dia, nas rodovias, vamos botar aqui, quais rodovias? São todas as rodovias agora que tem que manter a luz acesa? Não, não são todas, são apenas as de pista simples situadas fora do perímetro urbano, ou seja, são duas características que têm que ser preenchidas. A rodovia tem que ser pista simples e ela tem que estar fora do perímetro urbano. Ok, nesta situação, estão em uma rodovia de pista simples situada fora do perímetro urbano? Preciso, e é durante o dia, preciso necessariamente utilizar a luz baixa do veículo? Não, né, o CTB, agora com a sua modificação, estabeleceu que você pode utilizar a DRL, que é a luz de rodagem de urna, foi incluída como equipamento obrigatório dos veículos, aí se você não tiver, né, se você não tiver a luz de rodagem de urna, aí sim você vai manter, aí sim você vai manter acesos os faróis. E aqui farol, leia-se, luz baixa, luz baixa. O fato, tá, da questão mencionar que vai manter acesos os faróis durante a noite não a torna errada, não a torna necessariamente errada, porque nós não estamos fazendo nenhum tipo de restrição nessa assertiva, beleza? Então a assertiva número 1 está certa, ela é verdadeira, deixa eu apagar tudo aqui, ela é verdadeira. Assertiva 2, o embarque e o desembarque do veículo devem ocorrer sempre do lado da calçada, mesmo para o condutor. Isso aqui é excelente, né, seguido aparece em prova. De fato, o embarque e o desembarque do veículo, diz, tem que ocorrer pelo lado da calçada, por uma questão de segurança, é uma questão de evitar riscos desnecessários. Porém, isso está lá no artigo 49 do CTB, porém, quando nós estamos falando do condutor, aqui existe uma exceção, exceto para o condutor, porque o condutor, ele vai pular por cima, ele vai passar por cima do console do veículo, vai pular por cima do banco do passageiro para poder descer na calçada? Não, né? Ele vai descer do lado da via, que é o lado dele, é o lado que ele já está. O artigo 49 traz essa exceção, é tipo assim, ó, embarque e desembarque é pelo lado da calçada, é. Mas se for o condutor, não precisa ser pelo lado da calçada, é uma questão de lógica. Então, por isso que a assertiva número 2, ela é falsa. É esse mesmo para teria que ser um exceto. E a assertiva número 3, a assertiva número 3, Os ciclomotores devem ser conduzidos pela direita da pista de rolamento, preferencialmente no centro da faixa mais à direita, ou bordo direito da pista, sempre que não houver acostamento ou faixa própria. Muito bem. Condução de ciclomotor é mais ou menos igual à condução do veículo de tração animal. Mais ou menos igual, e é mais ou menos igual também à condução de bicicleta, bike. Por que mais ou menos? Porque tem algumas peculiaridades entre cada um deles. Mas o ciclomotor, galera, onde é que ele vai ser conduzido? O primeiro lugar que ele vai ser conduzido é na faixa própria. Se existir uma faixa própria, eu nunca vi, tá? Mas existe a... Vamos dizer assim, a previsão legal de que possa existir uma faixa de rolamento própria para o ciclomotor. Não tem a faixa para ele. Bom, então ele vai ir no acostamento. Não tem acostamento. Essa é uma via que não tem acostamento bom. Daí, ele vai poder transitar na pista de rolamento. Vamos colocar aqui. Pista de rolamento. Que é nada mais, nada menos a faixa onde os outros veículos estarão transitando também. Preferencialmente, nesta pista de rolamento, ele vai andar no centro da pista da direita. Ou ainda, né, pode andar no bordo direito da pista. Sempre do lado direito. Mas aqui tem um asterisco, tá? Se quiserem já anotar isso, porque tem uma exceção. Uma exceção para o ciclomotor. Uma exceção essa que não existe, por exemplo, para o veículo de tração animal. O ciclomotor, assim como as bikes, os ciclos, os veículos de duas e três rodas não motorizados, não podem ser conduzidos na pista de rolamento de rodovias ou de vias de trânsito rápido. E aí entra a questão de classificação de via. Mas eles não podem ser conduzidos nem em rodovia, nem em via de trânsito rápido. De uma pista de rolamento desse tipo de via. Se tiver uma faixa especial para eles, ou se tiver um acostamento ali para eles transitarem, beleza, daí pode. Mas, se nós estivermos falando de uma rodovia ou de uma via de trânsito rápido, essa terceira hipótese aqui, de local de circulação do ciclomotor e da bicicleta, não existe. Porém, a nossa terceira assertiva aqui, ela está certa, ela está certa porque ela traz a regra geral, traz a regra geral de circulação dos ciclomotores. Portanto, encontramos a nossa resposta aqui na letrinha B, apenas um e três estão corretas. Vou para baixo. Questão 28. Vou botar aqui assim. Então, 28. Assinale a alternativa que, segundo o CTB, corresponde a uma infração gravíssima. Isso aqui é muito comum em concurso municipal. Então, infelizmente, vocês terão que memorizar a natureza da maioria de infrações, do maior número de infrações que vocês conseguirem memorizar. Então, a gente vai mostrando como que deixa isso mais fácil. Olha só. Assertivar. Deixar de parar o veículo antes de transpor linha férrea. Bom, aqui já está a nossa resposta. Aqui já está a nossa resposta. E existem algumas infrações como esta, pessoal, que a gente não tem muito o que fazer com ela. A gente simplesmente tem que memorizar e a gente não consegue relacionar ela com outra infração. Não consegue fazer algum tipo de lógica, algum tipo de esqueminha, como eu vou fazer nas demais, para mostrar para vocês. Então, já deixa anotadinho que deixar de parar o veículo antes de transpor linha férrea é, constitui uma infração gravíssima. Então, essa resposta está aqui, mas o que nos interessa, o que eu queria trazer nessa questão, é a forma de memorizar todas essas outras infrações que estão aqui, que não são gravíssimas, que não são gravíssimas e, por isso mesmo, são mais difíceis de serem memorizadas. Vamos ver a letra B. Essa infração, ela é quase gêmea da infração de baixo, evadir-se da cobrança pelo uso de rodovias e vias urbanas para não efetuar seu pagamento ou deixar de efetuá-lo na forma de estabelecido. O que são essas infrações da B e da C? Furou a blitz, transpor o bloqueio viário, furou a blitz, fugiu da balança e fugiu do pedágio. Fugiu do pedágio. Estas três situações estão descritas no artigo 209 e 209A, que falam sobre a pessoa que fura algum tipo de fiscalização a qual ela deveria se submeter. Seja a fiscalização, por exemplo, de uma blitz, do órgão municipal, seja uma fiscalização para pedágio, seja uma fiscalização de peso. 209 e 209A são ambos os dois infrações de natureza grave. Infrações de natureza grave. Só que eles têm um amigo, que é o artigo 210. O artigo 210, ele é quase igual ao 209, porque ele também fala de transpor um tipo de bloqueio viário. Mas o 210 é um bloqueio viário policial. Ou seja, não é simplesmente uma blitz da EPTC, não é simplesmente uma blitz do DETRAN, sei lá. É uma blitz policial. Por exemplo, uma blitz da PRF. Uma blitz ali da Brigada Militar. Existe um elemento aqui que pesa mais, que é o elemento da segurança pública. que não está propriamente presente em uma blitz efetuada, em uma barreira efetuada pelo órgão municipal, por exemplo. E é por isso, em razão deste elemento de maior peso, que a infração amiga do 209, ela é gravíssima. Ou seja, olha que bacana. Com essa história, a gente consegue memorizar três tipos de infrações. Se eu furar, se eu furar o bloqueio da PRF, se eu furar o bloqueio da PRF, eu tenho uma infração gravíssima, que ela é punida com multa, ela é punida com suspensão do direito de dirigir, e eu ainda vou ter o meu carro removido. Olha que trina, um monte de coisa que vai acontecer comigo, e eu ainda vou recolher a minha CNH. Por quê? Porque é uma coisa grave, tu furar blitz policial. Vai acontecer tudo isso. Agora, se eu furar a blitz da EPTC, se eu fugir da balança, ou fugir do pedágio, é só infração grave. Somente infração grave. Ou seja, escolham bem as blitz que vocês vão furar. Beleza? Deixa eu apagar esses desenhos para poder explicar aqui as outras letrinhas. A letra D, deixar de reduzir a velocidade. Essas infrações de deixar de reduzir a velocidade estão lá no artigo 220 do CTB, também costumam ser alvo de cobrança, porque é um monte de conduta que tem lá. Mas olha só, é relativamente simples, é relativamente simples a gente entender esse artigo 220. Nós temos dois tipos de condutas. As que são de natureza grave e as que são de natureza gravíssima. São diversos incisos lá, são mais de 10, acho que são uns 14, 15 incisos. Só que, de todos eles, nós só temos três que são gravíssimos. Só temos três que são gravíssimos. Que é deixar de reduzir a velocidade quando se aproxima de passeata, passeata, aglomeração, todo mundo gosta dessa palavra, aglomeração, cortejo, préstito, etc. Ou seja, onde tem muitas pessoas, onde tem muitas pessoas juntas e você, se não reduzir a velocidade quando passar, pode estar aumentando o risco de acontecer algum problema. A outra tem a ver com ciclista. ultrapassar ciclista. Não reduzir a velocidade quando você vai ultrapassar ciclista é natureza gravíssima. E, por fim, a outra infração gravíssima do 220 é deixar de reduzir a velocidade quando estiver nas proximidades de hospitais, escolas, estações de embarque ou desembarque ou qualquer lugar com grande movimentação de pedestres. Ou seja, as três infrações gravíssimas do 220, todas elas ou têm a ver com o pedestre, com pessoas que estão vulneráveis ali na via, ou têm a ver com o ciclista, que também, né, só perde para o pedestre em níveis de vulnerabilidade do trânsito. Todas as outras infrações do 220 são de natureza grave, incluindo, né, deixar de reduzir a velocidade de forma compatível sob chuva, neblina, serração ou ventos fortes. Certo? Então, esse é o bisu para a gente memorizar o 220. E a letrinha E, entrar ou sair de áreas lindeiras sem estar adequadamente posicionado para ingresso na via e sem preocupações com a segurança de pedestres e de outros veículos. Apesar de envolver pedestres, apesar de envolver pedestres, esta é uma infração de natureza média, lá do nosso artigo 216. O que é a área lindeira? Só para a gente retomar, é o imóvel que está construído à beira da via. Está construído ali à beira da via um posto de gasolina, uma área de estacionamento, um shopping, enfim, qualquer coisa que tenha ali na beirinha e você precisa entrar. A sua casa, né, o seu estacionamento de casa é uma área lindeira. Quando você vai fazer isso, segundo as nossas normas, circulação, você tem que reduzir a velocidade, dar a preferência de passagem para os outros, tomar as condições, tomar as providências para segurança. E, claro, estar posicionado na via de forma adequada. Muito bem, então, a 28, letrinha A é a nossa resposta. Vamos para a 29. De acordo com o CTB, análises assertivas a seguir. Questão aqui de SNT, SNT, Sistema Nacional de Trânsito, competência de órgão de trânsito. Número 1, compete aos órgãos ou entidades executivas de trânsito de Estado e Federal, no âmbito de sua circunscrição, credenciar serviços de escolta, fiscalizar e adotar medidas de segurança relativas aos serviços de remoção, escolta e transporte de carga indivisível. Olha só. O verbo credenciar, visusão, credenciar, nós temos, ele aparece três vezes no CTB, na parte da competência dos órgãos. Então, nós temos dois tipos de credenciamento. O credenciamento do serviço de escolta, credenciamento do serviço de escolta, e nós temos o credenciamento de órgãos ou entidade de trânsito para execução de atividades previstas na legislação. Já vou explicar. Esse credenciamento para execução de atividades previstas na legislação é o credenciamento dos CFCs, CFCs, CRVA, enfim, é o credenciamento que é realizado pelo DETRAN. Lembrando que o DETRAN é o órgão, a entidade executiva de trânsito do Estado e do Distrito Federal. Também é conhecido como DETRAN. cujas competências estão lá no artigo 22 do CTB. Então, a única coisa que o DETRAN credencia são esses órgãos, essas empresas para executar esse tipo de atividades, atividades de formação de condutores, atividades de vistoria, registro, licenciamento de veículos. Bom, e quem é que credencia serviço de escolta? Quem é que credencia serviço de escolta? Nós temos dois órgãos que fazem isso. a PRF e o órgão municipal. O órgão estadual não credencia serviço de escolta. O órgão rodoviário, por incrível que pareça, não credencia serviço de escolta. Então, a nossa número 1 aqui é falsa. Não é o DETRAN o responsável por essa atividade. Deixa eu apagar tudo aqui. Primeiro, então, é falsa. A segunda, compete aos órgãos e entidades executivas de trânsito dos municípios no âmbito de sua circunscrição estabelecer em conjunto com os órgãos de polícia ostensiva de trânsito as diretrizes para o policiamento ostensivo de trânsito. Sim, sim, novamente, nós temos três órgãos que fazem essa atividade de estabelecer de estabelecer diretrizes para policiamento. Eles não fazem o policiamento, eles fazem o estabelecimento das diretrizes para esse policiamento. da forma como está escrita ali na assertiva, exatamente daquela forma, nós temos dois órgãos que fazem. O órgão rodoviário, seja da União, do Estado, do Distrito Federal, dos Municípios, e o órgão Executivo Municipal, onde a competência está lá no artigo 24. Mas nós temos também um outro órgão que faz uma atividade que na prática é a mesma coisa, mas não está escrita no artigo da mesma forma. A gente encontra isso aqui lá no artigo 22, inciso 4º, competência do DETRAN estabelecer em conjunto com, e aí o CTB coloca em conjunto com as polícias militares, as diretrizes para o policiamento ostensivo de trânsito. Mas no parte do municipal é exatamente desta forma que está descrito lá no artigo 24, portanto, a assertiva está correta. Então aqui era falso, aqui era verdadeiro. E a 3º, compete às polícias militares executar a fiscalização de trânsito quando e conforme convênio firmado como agente do órgão ou entidade ou entidade executivo ou executivo rodoviário concomitantemente com os demais agentes credenciados. A competência da polícia militar está lá no artigo 23 do CTB e é exatamente essa. A polícia militar, ela integra o SMT? Sim, integra. Mas ela somente pode atuar, ela somente pode exercer atividades quando ela tem algum tipo de convênio, algum tipo de convênio específico com o órgão de trânsito. Ou seja, a atuação dela na parte de trânsito está condicionada à existência deste tipo de convênio em que o órgão, por exemplo, o órgão municipal, o órgão estadual vai delegar algumas de suas atividades ou vai possibilitar que a polícia militar exerça alguns tipos de fiscalização de trânsito que seriam originalmente da sua competência. E, nos termos do convênio, essa fiscalização ela vai ser realizada de forma concomitante com os outros agentes credenciados. Algumas observações, tá, pessoal. A PM, ela fiscaliza fiscaliza sim. Ela autua, ou seja, faz auto de infração? Sim. A PM aplica a multa? Aplica a multa? Não, não aplica a multa. A PM tem jare? Tem jare na Polícia Militar? Não, não tem porque ela não aplica nenhum tipo de penalidade, nem mesmo multa. Como que fica daí? Como é que fica? A PM, ela simplesmente faz a fiscalização de trânsito, lavra o auto de infração de trânsito e encaminha este auto para o órgão com quem ela fez o convênio, para que este órgão, aí sim, dê andamento ao processo administrativo e aplique as penalidades correspondentes, julgue os recursos que forem interpostos. Na medida que, aqui, a PM, ela não tem autoridade de trânsito. PM ou, né, BM, desgauchada, obrigada, ela não tem autoridade de trânsito. E é por isso que ela só atua mediante convênio. Ela tem, ela vai, quando tivermos o convênio, né, ela vai ter agentes de trânsito, agentes que vão trabalhar para a autoridade que firmou o convênio com ela. Belezinha? Neste sentido, é 29, inciso terceiro está correto, gabarito, letra D. Questão número 30. O base do CTB analisa a sentença abaixo. Ao condutor do veículo, nos casos de acidente de trânsito que resulte vítima, não se imporá prisão e flagrante, se prestar pronto e integrar o socorro, mas será exigível fiança. Essa é a primeira parte. Vamos, vamos, uma a uma, né? Primeira parte. Olha só. Primeira parte, artigo 301, artigo às vezes meio esquecido lá no CTB, ele fala sobre a pessoa que não se omite no socorro. A pessoa que não se omite no socorro, ela presta pronto e integrar o socorro e o socorro, ele tem que ser pronto e integral, ela tem dois benefícios. Ela não pode ser presa em flagrante e dela não se exigirá fiança. Mesmo que ela tenha cometido lá crimes e crimes, causou acidente, enfim, fez o Tendel, se ela prestou o pronto e integrar o socorro, o CTB garante que ela não seja presa em flagrante, nem que ela tenha algum tipo de fiança para ser liberada. Portanto, a primeira parte está incorreta. Será incorreta? Está incorreta porque ela diz que exige fiança, o que não é verdade. Da segunda parte, é crime de trânsito deixar o condutor do veículo na ocasião do acidente de prestar imediato socorro à vítima, certo? Exceto se outra pessoa prestar a sua, prestar a sua missão e prestar o socorro. Exceto? O crime de omissão de socorro de trânsito, ele está lá no 304, está lá no 304 do CTB e o parágrafo único dele fala expressamente que algumas condutas, tem alguns acontecimentos que não excluem o seu crime de ter se omitido no socorro se você poderia fazê-lo, se você poderia prestar esse socorro e você não fez. E lembrando, que prestação de socorro não é somente você ir lá e atender as vítimas, você presta o socorro também se você chama a ambulância, chama a polícia, chama, faz alguma coisa, porque nem todos temos a qualificação necessária para prestar diretamente socorro, às vezes é até melhor nem fazer. Então, já fiquem com essa ideia de que se omitir no socorro não é necessariamente ah, não foi lá, não botou a mão nas pessoas, não. Se omitir no socorro é não fazer absolutamente nada nem chamar ninguém para fazê-lo. E existe algumas condutas, algumas coisas que podem acontecer que mesmo assim, mesmo elas acontecendo, não excluem o crime. São elas. Morte instantânea, morte instantânea, ferimentos leves ou omissão que foi suprida por terceiros. O que isso quer dizer? Você se omitiu e chegou uma criatura ali que estava passando e ela prestou o socorro e ela chamou a ambulância. Isso, o fato de isso ter acontecido não exclui a ocorrência do crime que você praticou. da mesma forma, o fato de ter ferimentos leves ou o fato de ter ocorrido morte instantânea da vítima não exime você da responsabilidade pelo crime se você se omitir no socorro. Ou seja, você não chamar a ambulância, não chamar brigada, não chamar, sei lá, bombeiro que precisar, não fizer nada. Então, é por isso que a segunda parte está errada. Esse exceto aqui não existe, é mesmo que outra pessoa supra a omissão e preste o socorro. Então, a assertiva número 2 está, a segunda parte da assertiva está errada. Terceira parte, praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor somente é crime de trânsito quando o fato ocorre na via pública. Adoram perguntar isso? Crime de homicídio culposo de trânsito. 302. Tem alguns requisitos para ele acontecer. São só três. Claro, tem que ter o homicídio culposo. Tem que ter o homicídio culposo. Você tem que estar na direção para praticar o crime. E você tem que estar na direção Ah, apaguei tudo. Peraí. Tchau. Terceiro. Os requisitos do crime. Homicídio culposo na direção e tem que estar na direção de um veículo automotor. Ou seja, não dá para cometer o crime em uma bicicleta. Também não dá para cometer o crime se você não está na direção. Se você é o carona, não dá para cometer. Você tem que estar na direção. São só esses os requisitos. Nenhuma parte do 302 ou em outro lugar do código fala que o crime do homicídio culposo somente acontece na via pública. Inclusive, isso já é entendimento na jurisprudencial, entendimento consolidado de que você pode sim cometer homicídio culposo fora da via pública, porque os requisitos para tipificação são apenas estes. O ato com o resultado do homicídio, o fato de não ter havido dolo, você estar na direção e você estar em um veículo automotor. Cumprido isso aí, checklist, check, 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 pronto. A crime foi preenchido plenamente o tipo penal. Isso não acontece com outros crimes como, por exemplo, o crime do 308 que é o crime de racha, vulgo crime de racha, lá no artigo do 308 fala que o fato tem que acontecer na via pública. Bom, daí é uma história diferente. Se o próprio tipo penal já está dizendo que o fato tem que acontecer na via pública, então é porque se ele acontece na via privada, não é crime. Mas se o tipo penal não faz essa restrição, ela não pode ser exigida. Ok? Então, esse somente aqui torna a questão errada, torna a questão errada porque na via privada você também pode praticar homicídio culposo de trânsito. Dessa forma, nossa última questão tem o gabarito da letrinha E. Ela está incorreta na sua primeira parte, na sua segunda parte e na sua terceira parte. Encerramos assim a nossa correção, pessoal. Espero que tenham aproveitado, anotado os bisus e não deixem de revisar para fixar melhor o conteúdo. Valeu e até mais! e aí vamos lá! Obrigado.